Hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal e hoje estou aqui no popular Ghost Simulator, exatamente, eu vou ser um caçador de fantasmas aqui e eu quero ver no que vai dar isso daí né galera, primeira vez que eu vou me tornar aí um caçador de fantasmas e eu já estava aqui fazendo a missão inicial onde eu falo que esse doutor aqui é muito simpático e ele me passa algumas missões pra estar fazendo então eu já fiz a primeira, que era uma introdução só pra entender o jogo e agora eu vou continuar fazendo aqui em vídeo pra ver no que vai dar beleza, vamos lá galera eu quero mais prêmios amigos, mais gemas olha, ele me deu mais gemas, muito obrigado ele me deu 15 gemas agora no total tá, ele está falando que tem fantasmas especiais que tem corpos diferentes e são difíceis de encontrar porém eles dão mais gemas e ectoplasma então vamos ver eu quero encontrar tá, eu já vi é esse daqui galera, ó esse daqui é, aí eu tenho que ativar apertando 1, apertando o que eu estou fazendo aqui um tutorialzinho pra quem não sabe, tá porque esse jogo já está popular há um tempinho e você já sabe muito mais que eu então se vocês quiserem deixar aí dicas eu estou aceitando amigos mas vamos lá, vamos pegar aqui a corujinha bonitinha né agora esse daqui eu achei meio bizarro esse fantasminho aqui mas beleza, peguei aqui a opa, temos aqui um chefão galera, vamos lá como será esse chefão? nossa, é um caranguejo? parece que é um caranguejo, viu? vamos sugar ele aqui, ó ai meu Deus do céu solta nossa, ele me jogou pra longe não, mas vou continuar sugando ele aqui parece ser um caranguejo fantasma gigante olha isso o tamanho dele vamos sugar esse caranguejo gigante ai meu Deus do céu pegou de novo 90% ok, eu fui salvo pela árvore vamos lá, vamos continuar sugando ele aqui vamos derrotar esse chefão infelizmente meus equipamentos são iniciais mas tem uma galera aqui que já está bem forte até com pets né vamos lá, vamos pegar ele volta aqui miserável aí, vamos atacar ele que a gente vai conseguir derrotar galera a gente vai derrotar esse monstrão aqui vamos lá 76% eita caramba nossa, mas calma aí vamos com calma ele vai dar muito ectoplasma e provavelmente aquele ectoplasma token né que foi falado ali na missão vamos lá, olha que bonito eu achei muito bem feito esse simulador eu achei muito bem feito ele está muito popular a galera está curtindo muito ele e eu gostei muito do mapa aqui também o desenho que fizeram do mapa eu gostei da interface do jogo eu já gostei bastante ó, todo mundo foi jogado para longe mas eu vou voltar o cara tem um hoverboard ali muito louco olha eu não tenho essas regalias ainda não mas eu quero ter mas por enquanto ainda não tenho galera vamos lá vamos derrotar ele ei caramba vamos voltar aqui 50% 50% ok, maravilha deixa eu ver o que nós temos aqui nas configurações temos ambiente music se você quiser desativar são efeitos trade music esconder os patches dos outros esconder os meus patches vocês podem fazer isso daqui eu vou tirar o patch dos outros porque eu não quero pegar spoiler eu nem vi direito como que é o patch deles mas eu não quero spoiler agora porque eu quero ficar surpreso quando eu conseguir os meus né temos aqui o jornal que fala aqui ó as coleções do que você já capturou as missões e etc mas caramba esse chefão é muito chato mas a gente vai derrotar ele eu vou ficar ó acho que pulando dá mais certo tem que ficar pulando talvez ah, não dá certo não não dá eu fui jogado muito longe vai, 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 vai calma, calma ai caramba eu acho que é realmente pulando você desvia de alguns ataques por exemplo esse daqui ó esse é um dos ataques que você consegue desviar e aqui tem um x que parece que tem alguma coisa aqui embaixo viu eu tô meio curioso agora pra conhecer essa área aqui galera porque aqui ó temos uma de eita quase que eu caí aqui não, não, não sobe, sobe, sobe falta pouco pra ele ser derrotado 7% 6 5 4 3 2 1 vai ser derrotado galera derrotado com sucesso conseguimos aí encher a mochila de ectoplasma meu deus do céu tava bugando muito e aqui você vende seu ectoplasma você ganha dinheiro com isso e ganhando dinheiro com isso você faz aí os upgrades por exemplo eu posso comprar esse outro vácuo aqui que é o supvácuo iê comprei aqui maravilha e agora a gente vai usar o meu novo vácuo então vamos lá deixa eu entregar a missão que é o que eu tinha pegado vamos aqui pegar ok sim eu quero o meu presente ele vai me dar gemas e ok vamos coletar aqui vou ter que coletar a senha que estou tokens pra falar com ele de novo eu coletei 25 já né mas eu preciso de 100 e esse 100 aí eu acredito que a gente vai conseguir pegar com aquele chefão deixa eu ver aqui quanto custa uma mochila 50 e 200 a mochila de gatinhos que gasta gemas entendi mas eu vou precisar de muito mais gemas do que o que eu tenho eu tenho 30 olha o mapa que mapa bonito muito bem desenhado achei bem bonito o mapa do jeito que fizeram achei muito legal o mapa em si também aqui eu achei muito legal a forma que eles separaram as coisas bom pra passar pras próximas áreas pelo que eu entendi você precisa bater algumas metas deixa eu conferir aqui galera porque olha só tem um desenho de um fantasma meu deus cara ah precisa de level 2 tá a gente precisa de level 2 galera é eu não consigo ficar aqui ainda vocês viram que bizarro que fica tipo fica um clima tão pesado que eu não consigo nem ver o que tem ali eu achei muito legal isso bom o boss ele fica spawnando durante um tempo eu nem consigo ir ali todos esses lugares que estão escuros eu não consigo ir então eu vou absorver aqui a coruja como vocês podem ver eu tô absorvendo um pouco mais rápido agora e eu consigo então fazer mais dinheiro assim maravilha deixa eu pegar todos esses fantasmas que estão aqui ok pega esse outro aqui peguei umas nozes aqui né as nozes são ectoplasmas eu acredito que não viu eu acho que o ectoplasma tem a ver com a vida aqui por exemplo eu tô com 35 se eu for pra 50 é isso mesmo é isso mesmo galera então a gente pode vender com fast travel que isso é muito bom vamos ver 75 eu preciso de 200 então é muito trabalho se eu fazer ainda então esses aqui tem 10 de vida aqui vai me dar 30 ectoplasma as corujas elas são muito boas porque pegando duas você já vai pra 30 ao invés de ficar pegando 3 desses fantasminhas aqui da floresta e vamos lá então galera vamos pegar todos aqui não pode esquecer de pegar isso daqui né tem que pegar isso daqui bom vamos acabar com eles aqui agora spawnou nenhuma corujinha aqui né deixa eu ver eu tô com 30 vou pegar duas corujinhas aqui e eu logo vou eu pensava que o ectotoken era do boss mas o ectotoken galera tá enchendo ali eu tô meio confuso ainda tá eu sou um noob aventureiro aqui ó eu consegui até gemas eu tô com 75 ectotokens eu acredito que os ectotokens sejam aquilo que dropa dos fantasmas vamos ver tô com 75 eu tô conseguindo gema cara eu não quero gema agora apesar de ser muito importante né mas eu não quero gema agora logo logo eu vou conseguir comprar uma mochila sensacional e conseguir completar a missão eu acho que ele vai me dar muita gema agora vamos falar com ele aqui ok gemas 20 gemas é pensei que ele ia me dar mais gemas né mas tá bom vacuum upgrade your pack tá ele tá falando pra fazer upgrade na minha mochila no caso eu já comprei o meu vacuum então eu já completei uma das missões e agora ele quer que eu compre uma outra mochila então pra isso eu vou ter que absorver aqui fantasmas bom tem uma corujinha aqui eita caramba nossa peraí 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 eu preciso ah não o cara tá absorvendo é porque eu vi o fantasma brilhando ali eu pensei que era um fantasma especial né nunca se sabe vai que spawn fantasmas especiais aqui ok deixa eu pegar esses daqui e depois eu acho que eu já vou conseguir comprar minha mochila eu espero que sim tá ficando meio escassa aqui os fantasmas bom vou pegar a coruja e vou pra 50 ok e eu acho que vai pra 75 a próxima mochila eu acho que não vai pra 100 não se for pra 100 tá ótimo mas eu tenho quase certeza que não vai pra 100 deixa eu vender aqui vai pra 200 nossa faltou muito pouco deixa eu pegar a coruja vamos ver corujinha vem cá enquanto isso deixa eu ver o que tem aqui na loja de robux nós temos aqui o pet godly que é o reaper temos isso daqui que eu acho que é aquele overboard os dois deve ser isso e os gamepass que é mais agilidade gemas dobro de sorte etc interessante deixa eu aqui absorver esses fantasmas poderia ter um fantasma que fica com uns brilhos sabe uns fantasmas raros que dão mais pontos poderia ter isso talvez no futuro quem sabe mas é mais uma ideia interessante aqui deixa eu pegar esse daqui agora depois eu vou pegar mais um outro de 10 e sucesso galera sucesso ah lá deixa eu pegar ah não vou pegar a coruja não porque não tem necessidade vou pegar o fantasma da da floresta aí eu vou vender o ectoplasma e vou bater a meta aí é só alegria ah lá vamos vender e aí 200 maravilha deixa eu comprar aqui minha mochila tá eu devia ter eu comprei o de 50 eu não sabia que eu não tinha o de 50 eu pensava que eu já pulava pro de 100 mas olha só foi pra 150 tá ótimo pelo menos a gente tem um dinheirinho pra comprar o próximo vácuo aí né que eu acho que é 200 tá deixa eu pegar a missão mais 25 gemas eu achei muito legal o jogo galera eu achei muito legal tá eu preciso achar 3 eu já achei na verdade né já achei tudo isso que ele pediu aí ae boa completei a missão porque eu já tinha pegado né que é as nozes e as anteninhas deixa eu ver meu inventário como que tá aqui ó olha só olha eu posso fazer upgrades agora eu posso ter antena nível 2 olha que maravilha deixa eu falar com ele caramba que legal esse joguinho hein muito bem feito gostei bastante e se vocês vão querer mais episódios deixa aí nos comentários que eu continuo a aventura eu gostaria de continuar a aventura com vocês acho que seria muito mais interessante então conto com o apoio de vocês galera ó temos missões aqui também deixa eu pegar essa missão aqui tá ok eu preciso fazer ele tá pedindo pra fazer dois unboxing de pets mas eu não tenho ainda ah eu tenho 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 vou fazer aqui vou comprar um vamos ver aí eu já vou completar uma das missões espero que venha um pet muito bom é veio uma vaquinha ele é comum não veio muito bom não mas é alguma coisa já né quanto que é o próximo vácuo? então no próximo episódio eu vou comprar o próximo vácuo e assim a gente vai seguindo a jornada muito obrigado a todo mundo que assistiu galera vou ficando aqui com a minha vaquinha deixa aquele like pra dar aquela força comentem se vocês querem mais episódios até o próximo um abraço e falou